Inário Voz de Melodia, hino número 6, glória ao teu nome Pai, eu te amo, te louvo, te adoro, glória ao teu nome, dor da terra Glória ao teu nome, glória ao teu nome Glória ao teu nome, dor da terra Cristo, eu te amo, te louvo, te adoro, glória ao teu nome, dor da terra Glória ao teu nome, glória ao teu nome, dor da terra Glória ao teu nome, glória ao teu nome, dor da terra Amém